Tiradentes, herói inventado ou mártir da independência? Joaquim José da Silva Xavier nasceu em São João do El Rey no ano de 1745. Foi ambulante, tropeiro, minerador e até mesmo dentista. A história costuma contar que Tiradentes liderou um grupo de ideais republicanos insatisfeitos com a cobrança de impostos da coroa portuguesa. Tiradentes teria estabelecido contato com as ideias iluministas muito cedo, no regime militar dos dragões em Minas Gerais, e ficou convencido de que seu estado precisava se tornar uma república separada do governo português. Duvido que exista alguém que deseja ver essa terra livre, é que mais do que eu. O grupo revolucionário liderado por ele queria prender o governador Visconde de Barbacena, mas os planos não deram certo. Joaquim Silvério, Inácio de Pamplona e Basílio de Brito entregaram Tiradentes para terem suas dívidas perdoadas pelo rei de Portugal. Após a condenação, a história oficial conta que o mártir teria sido enforcado e pedaços do seu corpo foram expostos em praça pública. Seria essa a única e verdadeira versão da história? Registros oficiais mostram que o Alferes da Liberdade morreu em 1792. Sua fama e prestígio seriam efetivados no Brasil apenas 100 anos depois, junto ao golpe da república. O núcleo principal de militares positivistas que assumiram o poder sabiam da necessidade de se criar uma nova identidade nacional. E uma das primeiras ações tomadas logo no começo da república foi estabelecer a data de morte de Tiradentes, 21 de abril, como algo a ser lembrado, como um feriado nacional. Campos Salles, o quarto presidente do Brasil e primeiro-ministro da Justiça, viu na figura de Tiradentes uma peça central para essa mudança e propôs que ele também se tornasse o patrono da independência do Brasil, no lugar de Dom Pedro I. Tiradentes era republicano, militar e foi morto pelo governo português, a figura ideal para um governo que buscava apagar qualquer resquício de tradição ainda presente. A representação criada para o líder da Inconfidência também gerou desconfiança. Em quase todas as imagens que conhecemos, Tiradentes aparece de cabelos compridos, barba longa e sempre ligado à sua caminhada pública antes do enforcamento. A imagem construída pela república parecia a de um Cristo cívico, muito distante da realidade. Em tese, como militar, Tiradentes poderia ter no máximo um bigode. Há correntes, inclusive, que acreditam que Joaquim José da Silva Xavier tenha fugido para a França antes da sua morte, existindo até casos mais radicais, de pessoas que defendem que ele nem sequer existiu. A verdade que temos clareza é apenas uma. Toda história pode ser editada, recontada, recortada. Buscar fontes que inspirem confiança é um esforço diário de todo cidadão brasileiro. E participar do debate público como uma alternativa de informação e conteúdo é um desafio enorme. Desde a sua fundação, a Brasil Paralelo se aprofundou em diversos temas, a produzir documentários, séries, cursos e programas. Chegou a hora de transmitir o melhor que aprendemos nesses sete anos em nossa nova iniciativa educacional, chamada Travessia. Uma experiência inédita para que você possa se aprofundar em temas da atualidade, ao mesmo tempo em que amplia horizontes em novos assuntos que consideramos fundamentais na vida de qualquer pessoa. Participe da Travessia e aprenda a argumentar e defender as suas ideias com clareza. Ganhar conhecimento político, econômico e filosófico. Adquirir um repertório cultural que fará a diferença na sua casa e no seu trabalho. Compreender a história como você nunca a viu. No dia 8 de maio, abriremos as inscrições para você realizar a Travessia conosco. Toque no link abaixo e não fique de fora. Cadastre-se. Nós contamos com você e até breve.